Olá, segundo ano! Como estão, meus amores? E aí, vamos lá? Quem aí tá pronto, né? Tá pronta pra gente começar mais um momento de muita aprendizagem. Então, a gente vai começar a nossa aula de matemática e ciências da natureza, tá? E o nosso tema, comparando números no supermercado, tá? E os seus produtos e seus materiais. Então, vamos lá? Então, olha lá. Vamos começar já imaginando, né? A situação. Então, Jaqueline e sua mãe foram ao supermercado. Então, a gente tem aí a imagem, tá? De Jaqueline e sua mãe aí no supermercado, fizeram compras, estão se dirigindo aí, né? O caixa pra efetuar o pagamento, tá bom? Olha lá. Após as compras, levaram um encarte, né? Para casa, o folheto do supermercado. Então, o que a gente tem aqui nesse folheto? Ó, peru. Olha lá. A gente tem alguns produtos aqui nesse folheto. Peru, panetone, ave, fiesta, arroz, tá? Esse arroz aqui é um arroz de 5 quilos, tá? Por isso que ele tá nesse valor. Esse daqui é o arroz de 1 quilo. Feijão carioquinha, feijão preto, creme dental, sabão em pó, tá? Então, a gente tem vários produtos, ó. Farinha de trigo, macarrão, café, vinho, certo? Então, a gente tem alguns produtos aí nesse folheto, tá? Foi um encarte que ela levou pra casa e que ela começou a ler, tá bom? Após a leitura desse encarte, o que foi que Jaqueline começou a fazer? Ela dividiu, né? Esses produtos aqui em uma tabela, onde a gente colocou produtos mais caros e os produtos mais baratos, tá? Então, ela dividiu aqui. Ela começou a olhar o preço e ela dividiu aí esses produtos classificando em mais caro e mais barato. Pra fazer isso, ela teve que fazer uma comparação, né? No valor desses produtos. Então, como é que eu sei, por exemplo, que o peru é mais caro do que o macarrão? Como é que eu sei que o peru é mais caro do que o macarrão? Então, eu olhei o preço do peru, olha lá, R$ 11,90 o quilo, certo? O macarrão é R$ 1,03 ali o pacote, né? Com 500 gramas, meio quilo de macarrão, certo? Então, eu vou fazer uma comparação. Olha lá, o peru R$ 11,90, o macarrão R$ 1,03. Qual é mais caro? Qual é mais barato? Então, olha lá, o peru é mais caro, ó, a ave natalina, certo? E assim também a gente encontra os produtos aí mais baratos desse encarte, tá? Como o café, o feijão, o creme dental, que também é um produto barato, tá? Se a gente for olhar aqui, qual é o produto mais barato desse encarte? Qual seria, segundo ano, o produto mais barato? Olha lá, é o produto, ó, é o macarrão, que é o mais barato. O mais caro é o peru, certo? Ela também separou na tabela outras informações, tá? Dessa vez ela separou aqui os produtos, né? Ela classificou como os que a família dela mais consome e os que a família dela menos consome. Então, ela colocou aqui, o que é que minha família mais consome? É o arroz, o feijão, o macarrão, o café, o sabão, tá? E o que menos consome? O peru, o vinho e o panetone. Provavelmente porque são produtos, né? Principalmente aqui o peru, o panetone, que as pessoas costumam consumir muito mais aí na época de Natal, né? E as outras, né? Os outros produtos a gente costuma consumir em outras épocas, né? Do ano, fazem parte aí da nossa alimentação. O sabão em pó, que não é um produto, né? Pra gente se alimentar, mas também faz parte do nosso cotidiano, ajuda aí a manter a limpeza do ambiente, das roupas. E aí, a pergunta que eu tenho para o segundo ano é Onde é que nós podemos encontrar os números no supermercado? Será que indo no supermercado a gente consegue encontrar números? E aí, a gente consegue encontrar números aí no supermercado? Olha lá, a gente consegue encontrar, ó, nos preços dos produtos, na massa, né? Que é o peso dos produtos, né? E das embalagens. Então, a gente encontra aí números em várias situações no supermercado, no preço do produto. Tanto que quando a gente vai no supermercado, a gente vai para pegar um produto, né? Vamos supor, a gente vai comprar lá uma manteiga. Então, muitas vezes, a gente, né? Tem várias opções de manteiga. E a gente olha ali o preço da manteiga, né? Também na questão aí, onde é que a gente pode encontrar massa também? No peso dos produtos, né? Que é chamada massa. Na própria capacidade das embalagens. Então, a gente vai comprar ali uma caixa de leite. A gente vê, né? A capacidade. Quanto tem de leite ali dentro daquela caixa? Um litro de leite. E aí, a gente também tem outros produtos. A gente tem caixas menores, né? Por exemplo, uma caixa de leite condensado, que tem 395 ml, ou 395 gramas, tá bom? E também nas datas de fabricação e validade dos produtos. E aí, a Pro trouxe aqui. Olha lá os preços aí nas prateleiras, né? O preço do produto. Olha lá a massa, né? Quanto tem de açúcar aqui nesse pacote? A capacidade da caixa. Quanto tem o de leite aqui nessa caixa? E também, ó, a data de fabricação e a data de validade desse produto. Como, por exemplo, aqui, ó. A fabricação desse produto, dia 13 de agosto de 2014. E a validade 12 de setembro de 2014. Essa informação eu quero até chamar a atenção de vocês, né? Porque, de repente, vocês podem perguntar, Pro, por que é importante, quando a gente vai ao supermercado, a gente olhar a data de validade, tá? Então, inclusive, é uma recomendação. Quando a gente vai fazer compras, tá? A gente chegou no supermercado, encontrou o produto que a gente queria, olhou o preço, olhou tudo que a gente queria, pegou, olha a data de validade. Por que, Pro, a data de validade é a data, né, limite que a gente pode consumir esse produto. E após, né, essa data de validade, não é recomendável a gente consumir mais esse produto, tá? Principalmente produtos aí industrializados, certo? Olha lá. Agora, Jaqueline e sua mãe estão pesquisando produtos para a ceia de Réveillon em três supermercados diferentes. Então, Jaqueline já fez algumas compras, né, com sua mãe. E agora, ela e a mãe estão fazendo ali uma pesquisa de preço, tá? Porque elas querem comprar alguns produtos para a ceia de Réveillon. E aí, a gente precisa, o que elas querem ver é onde essas compras aí, né, como é que estão os preços no supermercado, qual é o mais caro, qual é o mais barato. Então, elas olharam aqui, ó, três produtos, tá? Então, olha lá, o primeiro produto foi a lentilha. Então, lá no supermercado X, a lentilha está por R$7,00. No supermercado Y está por R$6,50 e no supermercado Z está por R$8,40, tá bom? A uva, então, o quilo da uva, tá? No supermercado X está por R$4,00. No supermercado Y está por R$4,30 e no supermercado Z está por R$5,70. E a carne de porco, tá? O preço do quilo. Então, no supermercado X está por R$10,50, no supermercado Y está por R$10,90 e no supermercado Z está por R$12,00, tá bom? Então, olha lá, a PRO colocou novamente essa tabela aqui, tá? E aí, vamos analisar um pouco essa tabela que Jaqueline produziu. Então, olha lá, algum produto dessa tabela aqui custa muito caro? O que é que vocês acham? Tem algum produto aqui que custa muito caro? Ou não? A gente tem, né, no caso, aqui, olha lá, a carne de porco no supermercado Z, que é o produto mais caro aqui dessa tabela, tá? R$12,00, certo? E qual é o produto mais barato dessa tabela? Bom, quando a gente olha, qual é o produto mais barato dessa tabela? Olha lá. Então, a gente pode ir olhando por produto, né? A lentilha. A lentilha mais barata é R$6,50. Será que a gente tem algum produto mais barato do que R$6,50? A uva. A uva mais barata é R$4,00. Então, olha lá. O produto mais barato aqui, ó, é a uva aí no supermercado X, que está custando R$4,00 o quilo. Tá bom? Se você fosse comprar a lentilha, em qual lugar compraria e por quê? Então, se você, segundo ano, fosse, ó, comprar a lentilha, que é esse produto aqui, a gente analisando os preços, ó, no supermercado X é R$7,00, no supermercado Y é R$6,50, no supermercado Z é R$8,40. Em qual supermercado você compraria e por quê? Então, olha lá. Então, provavelmente, né, nós compraríamos lá no supermercado Y, porque lá a lentilha está mais barata, tá? Então, a mais barata aí é no supermercado Y e a mais cara, a lentilha mais cara, é a do supermercado Z, que está por R$8,40, tá bom? E a uva, onde seria o quilo mais barato? Qual é o supermercado aí que está vendendo a uva, né, por um preço aí menor? Onde é que a uva está mais barata? Vamos ver? Então, olha aqui no supermercado X, está por R$4,00, no Y por R$4,30 e no Z por R$5,70, né, o quilo. Então, o mais barato aí é no supermercado X. Certo? Por que será segundo ano? Vocês já pararam para observar que muitas vezes a gente vai em alguns mercados que tem ali produto, muitas vezes é o mesmo produto. E por que será que muitas vezes esse mesmo produto tem valores diferentes aí nos supermercados? O que é que vocês acham? Vocês sabem por que será que isso acontece? Conta aí para a Pro. Então, olha lá, ó. Na verdade, ó, são alguns fatores. Então, quais são esses fatores pró? Porque muitas vezes eu vejo lá um pacote de macarrão em um supermercado por um valor e em outro supermercado por outro valor. Porque isso depende de alguns fatores. Por exemplo, depende do fornecedor que está passando esse produto, né, para o supermercado, por quanto é que ele já está passando esse macarrão. Depende de todo o processo aí de transporte, né, o quanto que se gastou para transportar esse macarrão ali da fábrica até o supermercado, tá? Depende de vários fatores. No caso, por exemplo, de frutas. Muitas vezes, alguns fatores ambientais fazem com que não tenha as frutas, né? E aí a gente precisa comprar de outros lugares. e aí vem mais caro por conta, né, dessas questões também de transporte. Então, já aconteceu muito de falar, né, que não choveu e aí, por exemplo, a gente não conseguiu aqui na nossa região colher o feijão. E aí o que é que vai acontecer? A gente precisa comprar o feijão de outros lugares, tá? E aí o transporte, imagine, é mais barato para transportar um feijão de um distrito aqui para a zona urbana da nossa cidade ou de outro estado para aqui, para a Feira de Santana. Então, são essas questões que muitas vezes fazem com que os produtos tenham aí valores diferentes, tá? Olha lá. E a gente agora vai completar a tabela, tá? A gente vai ajudar aqui Jaqueline a completar a tabela. Como pró, a gente vai observar agora a embalagem desses produtos, as de plástico, de vidro, de papel, tá? Então, a gente vai olhar aqui no encarte, certo? Para poder completar. Então, primeiro a gente vai pegar, vai completar aqui as embalagens de plástico, certo? Então, o que é aqui que tem embalagem de plástico? Então, vou fazer o primeiro e aí, do próximo em diante, o segundo ano me ajuda, tá? Então, o primeiro, ó, o primeiro produto aqui que tem embalagem de plástico é o peru. E o que mais? Olha lá. A gente tem outros produtos, né? A ave, a gente tem, ó, o café, o macarrão, a farinha, o arroz, o feijão. Então, vamos distribuindo, ó, a ave natalina. O que mais, ó? O arroz, tá? Tanto esse maior aqui de 5 quilos como o menor de 1 quilo. Os dois têm aí a embalagem de plástico, tá? Olha lá. O feijão, tanto carioquinha como o feijão preto, tá bom? O café também tem a embalagem de plástico, tá? Embora também exista, é, existam algumas embalagens de café que são de papel, tá? A gente ainda encontra em alguns supermercados a embalagem de papel, principalmente, aquele café que é moído na hora, tá? Só que no caso aqui, no encarte, essa embalagem que está aqui é uma embalagem plástica, tá bom? O que mais, ó? O macarrão, tá? A gente também encontra nos supermercados algumas embalagens de macarrão que o macarrão vem dentro de um plástico e ainda vem dentro de uma caixa. E ali é um papelão, tá? Mas nesse caso aqui é uma embalagem mesmo de plástico, tá bom? Olha lá e a farinha de trigo. Então são os produtos aqui que tem a embalagem de plástico, tá? E de vidro, o que é que a gente encontra aqui de vidro? E aí, o que é que a gente encontra aí no segundo ano que está na embalagem de vidro? Olha lá as garrafas de vinho, tá? São as garrafas de vinho, tá bom? E de papel, o que é que a gente encontra? Olha lá, a gente tem o panetone que vem em uma caixa de papelão e aqui vale lembrar que o panetone vem na caixa e quando a gente abre a caixa ainda tem um plástico. Lembram disso? Que tem um saquinho plástico e a gente tem ainda em volta do panetone uma forminha que também é de papel, tá? Mas a gente vai considerar aqui essa embalagem que está do lado de fora que a gente está vendo que é a caixa, certo? aquele saquinho do panetone a gente colocaria aqui no plástico e a embalagem de papel ela está sujinha, né? Então a gente colocaria lá nos orgânicos, tá bom? Então olha lá o panetone a gente também tem o creme dental e o sabão em pó tá? Olha lá sabão em pó e creme dental o sabão em pó que vem aí numa embalagem de papelão e o creme dental também vem numa caixa de papelão e tem um tubinho plástico, né? Então se a gente for olhar aqui agora a gente tem uma embalagem aqui de vidro que é a embalagem do vinho lembrando que o vidro é o material que demora mais tempo para se decompor na natureza, né? Ele pode demorar até um milhão de anos aí para se decompor certo? e um dos maiores problemas quando a gente fala aí de lixo de resíduos sólidos é justamente a produção de lixo plástico tá? que também demora aí um tempinho em média 450 anos para se decompor certo? Olha lá já que a Lina e sua mãe compraram os seguintes itens no supermercado então a gente tem aqui a esponja de prato o refrigerante em latinha o suco de garrafa o suco na garrafinha de vidro e a água mineral aqui na garrafinha de plástico quais desses produtos aqui não é reciclável ou qual é? e aí olha lá a garrafinha de água mineral ela é reciclável? ela é a gente consegue né? reutilizar e a gente consegue também reciclar transformar essa garrafa aí em outras né? outras outras coisas em outros produtos então ele é reciclável tá? a garrafinha de vidro é reciclável? também é reciclável né? a gente consegue tanto reutilizar como reciclar e a latinha né? de metal também é reciclável tanto que eles fazem parte da coleta né? seletiva lembra que a gente tem lá as lixeiras né? coloridas de plástico de metal de vidro né? e aí segundo ano a esponja de prato será que ela é reciclável? então é até uma curiosidade para o segundo ano ó a esponja de prato ela não é reciclável tá? na sua casa você deve descartar junto com lixo né? orgânico ó por que é que a gente não consegue reciclar porque quando a esponja é fabricada tem alguns componentes nessa esponja que é difícil de separar de tirar dali tá? então dificilmente consegue reciclar uma esponja de prato tá bom? então olha lá Jaqueline também comprou algumas coisas lá na seção a gente chama a seção de hortifruti né? que é onde tem ali os legumes as verduras então ela comprou ali né? a gente consegue ver ali rabanete couve-flor brócolis repolho alface pimentão pepino batata chuchu tomate enfim a gente tem aí vários legumes né? verduras e aí segundo ano como é que deve ser feita essa higienização dos produtos né? desses legumes aí como que dicas né? a gente pode dar pra Jaqueline como é que pode ser feita essa higienização como é que você costuma fazer aí essa higienização na sua casa então olha lá a higienização deve ser feita com água e hipoclorito de sódio o o que é hipoclorito de sódio a gente encontra o hipoclorito na água sanitária tá? então as verduras os legumes as frutas também eles devem ser colocados de molho nenhuma solução de água com hipoclorito de sódio certo? e deixar de molho ali por um tempo então e outra questão aqui nessa parte vocês devem sempre pedir ajuda a um adulto tá? porque lembram que a já falou que produtos de limpeza sabão água sanitária criança não deve pegar ali sem estar junto com um adulto então aqui tá? é importante que o adulto faça essa higienização certo? e aí outra coisa que também né tem a questão da quantidade né tem uma quantidade certa do produto para cada litro de água uma colher né de água sanitária certo? tem o tempo ali do molho tá? tem que respeitar o tempo do molho certo? então é por isso que é necessário nessa parte aqui da higienização tá? você pode até ajudar mas você não pode fazer sozinho porque água sanitária não é um produto que criança deve pegar ali sozinha tá bom? então olha lá e quando a gente fala aí né de objetos que a gente encontra no supermercado a gente não encontra só alimento também no supermercado hoje em dia a gente encontra né várias coisas lá inclusive ó celular papel até mesmo papel ofício supermercados hoje vendem também material escolar né caderno caneta e aí desses materiais aqui desses objetos na realidade que a gente encontra no supermercado qual é mais flexível é o papel ou é o celular então a gente quem lembra aqui o que é flexibilidade é a capacidade né que o material vai ter ali muitas vezes até mesmo de mudar de forma lembra que a profece com a folha de ofício que a profece um monte de dobradura por quê? porque a gente sabe que o papel ele é flexível tá nesse caso o mais flexível aqui é o papel tá o celular é flexível ele não não muda de forma né se o celular cair no chão ele pode até quebrar rachar ali a tela não funcionar mais alguns comandos mas ele vai continuar sendo né ali um celular nesse mesmo formato tá bom olha lá e quais desses objetos aqui né é transparente translúcido ou opaco olha lá a gente encontra também né taças aí no supermercado vasos e aí segundo ano quais desses objetos aqui são transparentes translúcidos ou opacos quem lembra aqui o que é transparente translúcido e opaco quem lembra que a pró fez uma demonstração aqui com a gelatina de uva na água mostrando aí o que é transparente translúcido e opaco então olha lá a taça é o objeto mais transparente porque pró a taça além de permitir a passagem de luz a gente ainda consegue ver o que é que tá do outro lado então se eu pegar uma taça transparente tá e eu colocar aqui eu consigo a luz passa e eu consigo enxergar lá o outro lado o que é que tem lá do outro lado tá já o vaso aqui ó é translúcido porque ele permite a passagem da luz mas eu não consigo ver né com todos os detalhes o que é que tem lá do outro lado certo diferente da porta que já é um objeto opaco ele não permite a passagem da luz eu não consigo ver nem borrado nem sem muitos detalhes o que tem do outro lado eu só vejo se eu abrir a porta tá então lembram disso que a pró falou que é transparente translúcido e opaco então o transparente e o opaco eles permitem a passagem perdão segundo ano o transparente e o translúcido permitem a passagem da luz só que o transparente a gente vê o outro lado o translúcido a gente não consegue ver com detalhes né muitas vezes a gente não vê os detalhes o opaco não permite a passagem da luz tá então quais dessas embalagens do supermercado são opacas a gente não consegue ver o que é que tá lá do outro lado a gente não consegue ver o produto ó a embalagem do peru a gente não consegue ver né a embalagem da ave também a gente não consegue ver o que é que tem lá do outro lado tá bom o sabão em pó a gente não consegue ver o sabão lá dentro a gente sabe que tem sabão ali que a gente lê que é embalagem sabão em pó mas a gente não vê o produto tá a embalagem do creme dental são opacas a gente não vê o creme dental a embalagem do panetone a embalagem do café então a gente não vê o produto tá diferente de outras embalagens né que são transparentes olha lá a embalagem do arroz a gente consegue ver o arroz a embalagem aqui ó do macarrão a gente também consegue ver o macarrão o feijão certo e quais dessas embalagens são flexíveis tá então ó a embalagem do peru a gente consegue até mudar a forma a gente consegue rasgar a gente consegue dar nó na embalagem tá bom são as mais flexíveis ó a do peru a da ave natalina a do feijão a do arroz a do macarrão do café da farinha de trigo certo então são as embalagens mais flexíveis aí desse panfleto tá bom e aí segundo ano gostaram da aula de hoje quem aí gosta de ir pro supermercado conta aqui pra pró tá se ficou alguma dúvida corre lá no nosso canal da secretaria de educação no youtube assiste a aula novamente tá conversa aí com os professores com seu professor com os coleguinhas em casa tá bom pra tirar suas dúvidas certo beijo segundo ano até a próxima aula